Nossa língua, nós, nossa língua. Boa noite. No Nossa Língua Portuguesa de hoje, você vai conhecer João Bandeira, poeta, músico, compositor, que utiliza várias formas de expressão para fazer a sua arte. Você vai ver também ainda Lulú Santos. Com a gente também o cantor Paulo Ricardo. Daqui a pouco a gente volta e eu espero você. Até já. Bom, nós estamos de volta para conversar com João Bandeira, poeta. Você gosta mais de ser o quê? Poeta, de ser radialista, né? Você trabalhou aqui na Rádio Cultura. Qual é a sua... É, para não ficar uma coisa muito extensiva, porque eu tenho muitas atividades, eu costumo sintetizar em poeta e compositor. Poeta e compositor. Compositor de música popular. Você faz tanto música quanto letra? Ou mais letra, mais música? Sim, tanto não. Tanto uma coisa quanto outra. Tá. Você lançou em 97 um livro chamado Rente, né? E eu tive pouco contato com o livro, mas o Ulisses Infante, professor Ulisses Infante, que trabalha também na produção do programa e assessor também, nosso professor de português, me fez ótimas referências e eu pude aqui, antes da gravação também, rapidamente ver alguma coisa aqui e vi que você trabalha em várias frentes da manifestação linguística ou da manifestação de linguagem, não só linguística, de todos os tipos de linguagem. Eu queria que você falasse um pouco disso, que mostrasse para o nosso telespectador um pouco do seu trabalho, um pouco do seu livro, porque as pessoas pensam que qualquer, aliás, pelo contrário, as pessoas pensam que só por língua é possível manifestar, só por frase, por palavra, por verbo, por substantivo, elas esquecem que existem outras manifestações de linguagem e você trabalha isso muito bem. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, queria até que eu mostrasse. O livro é isso, tem uma espécie de, embora seja um livro, eu podia dizer que tem uma vocação multimídia, quer dizer, tem coisas que quase querem sair do papel, quer dizer, onde eu exploro a parte visual da palavra, a própria letra, estico a letra, o trabalho com o sentido do poema, quer dizer, não é um enfeite. Quando eu trabalho graficamente, quando eu uso cor, quando eu modifico os tipos, o tipo da letra, sempre isso está em função do que dá mensagem do poema, do que está sendo dito ali. Não é, bom, escrevo um poema, agora vamos fazer ele ficar bonitinho, então dá uma colorida, muda aqui, espicha ali, né? É sempre em função, o que está sendo dito tem a ver com a apresentação gráfica do que está sendo dito. E em função disso, o livro tem, quer dizer, é menos convencional do que se costuma esperar de um livro de poesia, porque além de coisas inversas, na forma mais tradicional, tem também, isso tudo que eu disse, o uso de impressão em cores, enfim, espacialização. Vamos mostrar um, enquanto você procura, eu queria que você falasse um pouquinho da sua relação com o Arnaldo Antunes, todo mundo conhece o Arnaldo Antunes dos Titãs, e o Arnaldo Antunes, além de tudo, é um autor fantástico, né? Com textos impressionantemente fortes no que diz respeito ao poder de corte mesmo, né? Corte, eu acho o texto do Antunes uma navalha maravilhosamente afiada. E que você relacionasse isso também com a influência dos concretistas, dos concretos. A relação com o Arnaldo é uma relação geracional mesmo, quer dizer, eu sou mais ou menos da mesma idade que ele, fomos colegas na USP até um período, e temos, acredito, muitas ideias em comum, em termos estéticos, em termos do que fazer em poesia, e por conta disso ele apresenta até, ele faz a apresentação do meu livro, né? Acho que ele é o, dessa, do pessoal da minha geração, talvez uma das vozes mais importantes nessa vertente que vem da poesia concreta, né? Que não é mais poesia concreta, aliás, porque isso acabou no começo dos anos 60, os próprios participantes do movimento decretaram o fim dele, quer dizer, as pessoas que se referem a ele como concretistas hoje em dia estão até enganadas, né? Quer dizer, eles continuaram trabalhando, mas aquilo foi uma coisa... O que, aliás, é interessante, né? Ter a capacidade de decretar o seu próprio fim é um negócio que me fascina muito, interessante isso. E o Arnaldo, eu acho que é uma das vozes da minha geração mais interessantes nessa vertente. Eu me considero, de alguma maneira, também, devedor do trabalho dos conquistos, do Augusto de Campos, do Auro de Campos e do Dés Pinhatari. Hoje em dia, felizmente, a gente está com uma multiplicidade de, acho eu, de tendências e de possibilidades de linguagem, muitas delas abertas por eles mesmos, mas a gente se serve mais de muitas maneiras de trabalhar a poesia. E esse livro é bem amplo nesse aspecto. Então, a gente vai ficar devendo essa exibição para o próximo bloco. Eu vou interromper agora rapidinho. Eu preciso falar um pouco sobre, no próximo bloco, sobre vocabulário. E depois eu volto a conversar com o João Bandeira. Você tem vocabulário pequeno, grande? Quando eu falo vocabulário, não quero saber dicionário, não, não quero saber se você tem em casa um dicionário grande ou pequeno. O seu vocabulário, as palavras que você sabe, como é que é isso aí? Esse vocabulário seu, o número de palavras que você conhece. Como é que é esse vocabulário? É grande ou é pequeno? Você sabe que ele precisa ser o maior possível. Existem palavras que não se usam frequentemente, que não se usam no dia a dia, no cotidiano, mas que precisam ser reconhecidas. São aquelas palavras que fazem parte do chamado vocabulário passivo. Vocabulário que não é usado frequentemente, mas que precisa estar guardadinho para que a qualquer momento entre em ação. Por exemplo, nessa canção que você vai ouvir aí, há uma palavrinha que não sei, não sei se você conhece. Vamos lá, ouça, descubra a palavra e depois a gente vai conversar. Acaba de chegar, tá com fome, a mulher tem que olhar pelo homem E é deitada em pé, mulher tem que trabalhar E é deitada em pé, mulher tem que trabalhar E o rico acorda à tarde, já começa a resingar O pobre acorda cedo, já começa a trabalhar Eu vou pedir pro meu babá lorixá Fazer uma oração pra Xangô Papo pra trabalhar Gente que nunca trabalhou E papo pra trabalhar Gente que nunca trabalhou Nasci lá na Bahia de Mucama Confeitor Caetano Veloso cita isso maravilhosamente numa canção chamada Triste Bahia do disco Transa Um disco genial que o Caetano gravou na Inglaterra em 72 A partir dessa canção, Triste Bahia, a partir de um poema do Gregório de Matos E o Gregório de Matos, sim, o Boca do Inferno E o Caetano foi introduzindo trechos de outras canções Como esta, por exemplo, Maria Moita Música de Carlos Lira, letra de Vinícius de Moraes Você ouviu aí o Carlos Lira E a certa altura, a letra diz Rezingar Rezingar O Aurélio diz que O Aurélio, o dicionário Aurélio, diz que Rezingar é provavelmente Provavelmente Uma palavra formada por onomatopeia O que vem a ser onomatopeia A tentativa de reprodução de um som A partir, diz ele, da palavra rezar E ele coloca tudo isso no provável Provavel, provavelmente, né E quando se reza, então, fala-se baixo Quase entre os dentes, não é Fala-se assim, mais ou menos, como quem está Não é assim, falando baixinho e tal E rezingar seria, então, resmungar Falar entre dentes Falar resmungando Reclamando de alguma coisa Isso seria rezingar Com z de zebra, viu Com z de zebra Agora, os tempos dão as palavras Significados Que mudam Por exemplo, ficar Se você pegar Num dicionário de língua portuguesa Ficar, todo mundo sabe o que é Agora, a garotada hoje Deu a essa palavra um outro sentido Veja aí o que acontece Com essa palavra numa canção Veja lá E agora eu ando Correndo tanto Procurando aquele novo lugar E aquela festa O que me resta É encontrar alguém legal pra ficar E agora eu vejo Aquele beijo Era mesmo o fim Era o começo E o meu desejo Se perdeu de mim Paulo Ricardo, né? Cantou aí a canção A cruz e a espada E a letra diz A certa altura Encontraram alguém legal pra ficar Né? O que seria alguém legal pra ficar? A garotada hoje sabe muito melhor do que eu Essa palavra não é do meu tempo Essa palavra é da garotada de hoje E quando alguém vai a uma festa E diz que ficou com alguém Conheceu alguém Ficou lá o tempo todo Às vezes até existe a troca de um beijinho Aquela coisa toda Ficar passou a significar isso É muito engraçado, né? Será que essa palavra fica na língua? Ou essa gíria Isso não deixa de ser gíria, né? Ou essa gíria vai embora? Não sei Daqui a uns 10 anos Quem sabe O Nossa Língua Portuguesa Possa voltar a tratar da palavra ficar Pra ver como ela ficou na língua Se ela também ficou com esse sentido Ou se esse sentido não ficou Se esse sentido foi embora É isso Língua portuguesa, nossa língua Nossa língua, nossa língua Portuguesa, nossa língua A gente tá de volta Pra continuar a conversa com o João Bandeira João, você ficou devendo pro público Pois é, vou dar um exemplo De um dos trabalhos que tem um tratamento gráfico diferenciado Que é esse daqui Não sei se dá pra ver direito Mas é um texto escrito em grego e português Tá? Tá escrito sobre um acetato Em branco e preto E tem esse fundo preto De um lado, branco do outro Você, quando encosta o acetato aqui Você neutraliza o texto Tá em preto E lê só o que tá em branco E o inverso acontece quando você faz isso Você neutraliza o texto em branco E passa a ler o texto em preto Acontece que os textos aqui em questão São dois trechos da Odisseia de Homero Aquele Homero lá na Grécia Traduzidos por português Por mim, com o auxílio de alguns De alguns professores de grego E são dois trechos que se referem exatamente à poesia Ou melhor, que se referem aos males dos homens Um deles, Zeus O Deus máximo deles No Olimpo Está dizendo que os problemas dos homens Se acontecem Os homens culpam os deuses pelos seus problemas Na verdade, são eles mesmos Pelos seus próprios atos errôneos Que atraem os problemas pra si E por sua vez, mais à frente da mesma Odisseia Eu descobri que numa conversa do Odisseia Ou do Ulisses Com uma pessoa que o está hospedando Essa pessoa disse pra ele que é o Alcino Olha, o que acontece de mal aos homens Na verdade, foram os deuses que fizeram Aliás, pra que nunca faltasse assunto para poemas Isso é genial Então eu chamei isso de princípio da poesia Esse jogo de empurra entre deuses e homens O problema é deles, o problema é nosso Quero crer que é um dos princípios Um dos móveis pra que haja matéria de canto Matéria de poesia Você poderia ler pra gente, em português, obviamente Esse trechinho, pelo menos Zeus, na minha versão, diz o seguinte Ó Numes, quanto os mortais a nós, deuses, culpam Por males que eles dizem de nós vindos Mas seu orgulho, além da conta, as dores atrai Essa é a fala de Zeus E por sua vez, Alcino, que é um mortal Responde com o seguinte texto Os deuses tramaram todos esses desastres Aos homens, de modo a sempre existir poemas E aí, de qualquer maneira Então a ideia, só pra terminar É que isso que está sendo dito aqui Está também sendo dito, por assim dizer Pela própria forma como está montado Quer dizer, o preto contra o branco O texto de Zeus em branco O texto humano em preto, como numa folha comum Como na escrita, no papel branco Ou escrita preta, como é mais usual Essa é a escrita dos homens A escrita do Deus está com uma letra branca Sobre um filme negro, que é muito mais Vamos dizer assim Estranhante Talvez com um aspecto mais pesado Mais profundo, tudo isso Então é o que eu estava dizendo antes Quer dizer, sempre que eu uso algum recurso gráfico É em função do próprio texto Do sentido do texto Do sentido do texto Isso não evita que algumas vezes O texto seja simplesmente uma coisa assim Uma coisa inversa Letras de mais nada Letras em seguida Letras formando palavras, enfim É, o livro tem tanto uma coisa quanto outra E o nome dele? Rente É, esse Rente Não sei se dá para vocês verem aí em casa Mas é uma foto de uma pele muito ampliada É, e tem até um relevo Quando você pega o livro na mão A palavra Rente está com um relevo Você sente isso nos dedos mesmo Por que quis esse título? É, penso que é porque eu queria uma Quero, acho que é uma linguagem mais desubjetivada Um pouco mais próxima Rente às coisas E às pessoas também Mas de uma forma mais Pelo exterior, digamos assim Mais a flor da pele? Mais a flor da pele Aliás, o Arnaldo na introdução usa essa expressão Uma linguagem a flor da pele das coisas O Gaiarsa diz que o que falta para as pessoas É contato mesmo Pele com pele mesmo É, pois é Como eu te falei no começo Esse negócio das palavras Tentarem sair um pouco só da simbolização tradicional E ganharem vida E serem quase pegáveis Tácteis Tácteis Tá bom, a gente vai interromper um pouquinho A gente vai fazer o intervalo E daqui a pouco a gente volta Para terminar a conversa com o João Bandeira A gente tá de volta para conversar Terminar a conversa com o João Bandeira João, você é jovem Podemos assim dizer No Brasil, infelizmente Quem passa dos 30 Começa a deixar de ser jovem Mas numa outra mentalidade Acho que você é bem jovem Jovem de idade Mesmo além de ser jovem Na produção, no talento e tal E trabalha com uma coisa Que é de ultra vanguarda É uma coisa que não é efetivamente comum Ao que se faz normalmente Em termos de arte e tal Como é que fica para você Você fez letras na Universidade de São Paulo Como é que é para você A questão da norma culta na língua Como é que você trabalha em relação a isso Como é que você vê isso Olha, eu pessoalmente no livro Trabalho quase sempre dentro da norma culta A não ser que isso seja um recurso expressivo De que eu necessite Acho que é pertinente Mas trabalho porque é um tipo de poesia Poesia informada Como nós estávamos conversando aqui antes Uma poesia para quem tem um pouco Também de informação Já leu bastante algo de poesia Então, para mim Tanto aqui, aliás Quanto quando escrevo outras coisas Eu tenho um programa de rádio Eu também faço outros tipos de texto Exatamente Procuro me manter dentro da norma culta Sem que isso signifique que seja um texto pomposo Pedante ou incompreensível Ou algo desse tipo E acho que é importante Que as pessoas conheçam o que é a norma culta E o que não é E o seu programa colabora com isso Porque linguagem como vestimento É um índice de apresentação das pessoas Por um lado Por outro, também uma forma de conhecimento do mundo E o que a norma culta possibilita Acho eu Quer dizer, é a linguagem O idioma na sua máxima eficiência E a eficácia de operação Então, você conhecer a norma culta Para usá-la ou não É você pensar melhor Por um lado Ou pensar, pelo menos Dentro de uma grande tradição de pensamento Não quer dizer Quem não usa a norma culta Quem não foi à escola Não pense Não é isso Mas muita gente já pensou e escreveu Dentro do que chamamos de norma culta Então, você está se comunicando Abrindo a sua mente Para uma série de gente De textos De gente viva ou morta Que está falando Ou que já escreveu E que pensa por essa via Quer dizer, essa eficácia Essa precisão das palavras Agora, posso fazer um comentário? Você acabou de chamar para si Bombas e mais bombas Porque esses ditos renovadores Esses ditos progressistas Vão achar você o máximo do retrô Porque você acabou de falar uma coisa Que para essa gente é retrô Mas eu estou do seu lado Eu acho que você não é retrô coisa nenhuma Muito pelo contrário Esses falsos defensores dos fracos e dos oprimidos Que dizem que toda a vertente linguística Não sei o que, não sei o que A gente sabe muito bem disso A gente nunca manifestou aqui Na nossa língua portuguesa Nenhum preconceito contra nenhuma variante linguística Mas a gente sempre disse Que é preciso dominar o padrão culto Porque, como você bem disse É nesse padrão que se faz Toda essa tradição cultural Essa via escolhida Por essa cultura mais prestigiada Ou sei lá Isso é irreversível Gostemos ou não Essa grande tradição que você está dizendo É a que se impõe em maior número Então as pessoas que Porventura não têm ainda acesso A essa grande tradição É bom que tenham Na medida do possível Para que possam escolher Se querem ou não operar nela Inclusive Não, isso é lixo Mesmo essa tradição ocidental Eu quero Mas tem que escolher Conscientemente Conscientemente Não simplesmente não poder fazer Que é diferente Não poder Uma coisa é você querer Não querer usar tal recurso Outra é você não usá-lo Porque você nem sabe que ele existe E aí entra o papel da escola, eu acho A escola formal A escola que deve cumprir esse papel Efetivamente ou não Ou estou enganado em relação a isso Acho que sim, claro E acho que nós também Que estudamos Que fizemos terceiro grau E que trabalhamos na norma culto Também, por outro lado Temos que nos interessar Pelas variantes linguísticas Tudo isso Claro Acho que é uma coisa De ir de volta As pessoas que trabalham Fora da norma culto É bom que conhecessem Para poder operar com ela ou não E vice-versa E vice-versa Porque também, é claro Voltando a afirmar Não quer dizer que não haja Vida inteligente Fora da norma culto Absolutamente É lógico Obrigado pelo seu depoimento Obrigado pela sua participação E sucesso para você Obrigado, eu que agradeço Nós vamos falar um pouquinho agora De comida Não se assuste não O programa é Nossa Língua Portuguesa Mas vamos falar do nome De alguns pratos Especificamente pratos da cozinha italiana Que nós brasileiros comemos Com todo o gosto do mundo Todo mundo sabe que por aqui Além do tradicional arroz e feijão Nós brasileiros adoramos massa E por falar em massa Ou por falar em coisas Que tem a ver com o preparo de massas Como é que fica a grafia De certas palavras Eu antes vou pedir ao povo Que se manifeste Que tente escrever Determinadas palavrinhas E depois a gente vai conversar Vamos lá Obrigado por assistir E aí Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O problema é o seguinte, nós não temos um padrão, ou pelo menos não sabemos usar esse padrão se é que ele existe. O que fazer? A palavra vem de língua estrangeira. Vamos fazer o que? Vamos aportuguesá-la? Isso vale sempre? Não, não vale sempre. Há palavras que foram incluídas, foram incorporadas, mas não ganharam forma portuguesa. Por exemplo, o óleo diesel. O óleo diesel continua se escrevendo com D de dado, I de Itália, E de Europa, S de sapato, diesel. Continua se escrevendo assim, não houve a forma, o aportuguesamento da forma. Já no caso dessas massas todas, ou queijos e tal, os dicionários registram formas aportuguesadas. Então, lasanha, por exemplo, que em italiano se escreve com S e com GN, lasanha é assim que se fala em italiano. O GN em italiano corresponde ao NH em português, lasanha em italiano, lasanha em português com S, nada de Z, nada de Z, é com S e com NH. Atenção, restaurantes ou donos de restaurantes, por favor, lasanha se escreve com S de sapato e com NH. Depois, nhoque, em italiano, nhoque, com G-N, G-N-O-C-C-H-I, nhoque. Em português, nhoque, N-H e Q, Q de querer, nhoque. Depois, uma que deixa todo mundo descabelado, até os dicionaristas, eles não chegam a um acordo. O dicionário oficial, dicionário não, o vocabulário ortográfico oficial da academia registra mussarela, M-U, com C, com cedilha, mussarela. O Aurélio dá mozarela, com O e Z, de zebra, um Z só, um L só, nada de dois L's. Mozarela, mussarela, são as formas que aparecem por aí. Em italiano, mozarela, com dois Zs e com dois L's. Em italiano, mozarela. Em português, essa é a confusão. Não sei com qual grafia você vai ficar. O oficial da academia, M-U, C, com cedilha, mussarela, acredite se quiser. E depois, por fim, a palavra espaguete. Nós até já tratamos dela aqui uma vez, na nossa língua portuguesa. Em italiano, spagheti, plaudi, spagheto, diminutivo de spago. Spago, em italiano, quer dizer barbante. Ao pé da letra, spagheti, quer dizer barbantinhos, porque o macarrão é fino, como se fosse um barbante. Barbantinhos, em italiano, ao pé da letra. Em português, a forma aportuguesada, espagheti, com E, de Europa, no começo, com G, U, no meio, e com E, de Europa, no final, um T só. Nada de dobrar consoante em português. Então é isso, a coisa é complicada. Determinadas palavras estrangeiras recebem forma portuguesa, outras não, fica uma confusão. Na dúvida, vá ao dicionário e veja o que aconteceu. Se já houve a forma portuguesa, se já houve o aportuguesamento da forma, prefira essa, use essa. É isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua. Você sabe o que é uma frase volitiva? Volitiva. Pois é. A FUVEST, que diz ou que dizia antigamente no seu manual, que jurava que não ia pedir aos alunos o conhecimento de nomenclatura específica, um belo dia colocou isso na sua palavra de português. Frase volitiva. Negando o que diz o manual ou o que dizia o manual. Frase volitiva é aquela que expressa vontade, desejo, não é? Desejo, vontade. Frase volitiva, não é? A ideia de querer, de desejar. Essa ideia de querer, de desejar, às vezes vem expressa de uma forma um tanto quanto sutil. Por exemplo, no futuro. Sim, verbo no futuro, tempo verbal, futuro. Preste atenção nessa canção, veja como foram empregados os futuros e daqui a pouco a gente troca duas palavrinhas a respeito. Veja lá. A cura, Lulu Santos. Você percebeu aí, o Lulu usa um tempo que no dia a dia no Brasil não se usa, o futuro do presente, nós não usamos esse tempo no dia a dia, nós não falamos amanhã farei, nós falamos amanhã vou fazer, nós não falamos amanhã estarei, amanhã vou estar, é o que se fala no Brasil, na língua do dia a dia do Brasil. E esse futuro que, portanto, por não ser usado, já se reveste de um caráter um pouco mais formal, tem no caso do texto do Lulu, um valor volitivo sim. No fundo, no fundo, o que o Lulu está expressando aí é desejo. Desejo de que tudo isso que o futuro expressa efetivamente venha a acontecer. Então, o futuro pode, além de todos os seus outros valores, o futuro pode sim expressar desejo, que foi o que aconteceu nessa bela letra do Lulu, do Lulu Santos, a cura. É isso. Nossa língua portuguesa Nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa Nossa língua, nós, nossa língua